Seja bem vindo ao Pequeno Universo Senhoras e senhores, eu sou o Carlos Daniel Mais uma vez nesse canal grande Que é o Pequeno Universo E estamos aqui hoje para falar sobre o filme dos super-heróis Mais importantes da história A união que por anos esperamos ver no cinema Desde quando éramos pequenas crianças Assistindo um desenho no SBT Vamos falar hoje sobre Liga da Justiça A maior decepção da última década Fala galera no YouTube, oi, meu nome é Marlon Estamos aqui mais uma vez E olha cara, hoje estamos aqui Eu, Carlinhos, Felipão, você apresenta aí? E aí galera, Felipão aqui do Facebook Que o Marlon adora, salve Porque você ia falar Carlos, aí você mudou assim Você acha que eu não adoro também não? Eu não sei o que aconteceu cara, você que mudou, tá ligado? Foi de repente E galerinha, a gente está com dois convidados aqui agora Então, você apresenta aí cara Ah, eu sou, meu nome é William Eu sou convidado, não tenho nada E adoro Não adoro nada Oi, tudo bom? Eu sou o Davidão Sou do Voicemakers aí Já era, vamos falar do filme aí Então é isso, bora Primeiramente, eu quero saber por que riram quando eu falei Que é os super-heróis mais importantes da história Eu estou mentindo? Meu amigo, você acabou de falar um texto de stand-up na nossa cara Assim, na verdade Cara, o Superman é o herói mais importante da história Não, eles são os heróis mais importantes, cara Pois é O Batman, aquele que esqueceu a caixa materna Peraí, tem um Batman nessa Liga da Justiça? Cara, qual cara? Tem, cara? Tem Batman Eu ouvia dele Eu tô no Stark, mano Mano, esse Batman aí é nada mais que o Bruce Wayne, né cara? É o Bruce Wayne ali só Porque todo mundo sabe que o Batman, na verdade, né? É o Bruce Wayne que é o disfarce E a pessoa de verdade é o Batman E nesse filme a gente vê o Bruce Wayne o tempo todo É o Bruce Wayne brincalhão, rico, milionário, filantrófico É isso, tá ligado? É o Tom Stark Cara, eu não acho que ele tava tão piadíssimo assim não, cara O que vocês tão falando, sinceramente Sinceramente, não, sinceramente, sinceramente Porque tipo assim Tem várias animações, várias paradas assim Que o Batman, ele não é piadinha, tá ligado? Ele tem umas tiradas assim, meio sarcásticas Mas eu entendo Realmente, tem umas piadinhas ali Em excesso tipo aquela que ele tá no chão agonizando Aí fala, ah, tem certeza que alguma coisa quebrou É, é, isso aí eu achei bem escroto Mas tipo, foi uns dois momentos, cara Em geral, pra mim tá de boa Porque tem várias paradas assim Várias animações que ele faz, ele tem essas tiradinhas assim, tá ligado? Ele não é carranco o tempo todo Então tipo, isso me comora, tá ligado? Não A melhor animação é quando ele canta Solidão Aquela animação é sensacional Aham Cara, deixa eu te falar Caraca Foda-se Pau no seu cu Cara, o que acontece? Eu fui pra ver a liga E o Batman e o Superman, no caso Pensando assim Cara, eu quero gostar desse filme Não vou ser cego e falar Ah não, Superman e Batman Porra, melhor filme do mundo Mas eu penso assim A primeira O que conta é a sua primeira impressão, né? Que você tem de um filme Porque tipo Mesmo que você saia do filme E você perceba o que tem de ruim Sabe? Tipo, ah Ah, a trama tá acelerada Ah, a motivação desse vilão aqui Que porra é essa, tá ligado? Não faz sentido A boca do Superman tá durando Não, não Não, sério, sério Fala sério, cara Isso é relevante pra história Sinceramente Prejudica, cara É relevante pra história É relevante pra história Que tira do filme, cara Tira do filme É relevante para o filme Para o filme Para a obra cinematográfica Pra mim não me incomoda Pra mim não me incomoda O que foi que eu falei, cara Eu vou com a cabeça assim Cara, eu vou gostar desse filme Eu quero gostar desse filme, tá ligado? Eu quero ver Sei lá Ah, eu quero pela primeira vez Ver o meu Superman, tá ligado? O Superman é que é a esperança mesmo O cara que Porra, não é aquele cara cisudo Eu quero ver o Cyborg Porra, que Tem aqueles problemas Aqueles conflitos com ele Com o pai dele Mas cara, ninguém responde Enfim, e tipo As coisas que eu queria ver Apresentam, tá ligado? Tem erros no filme Não, não, não Ah, vou ter que interromper, sério Você viu mesmo o Superman ali? Você viu mesmo o Superman ali? De verdade Cara, eu vi Eu também quero perguntar isso Cara, é um desrespeito, cara Nossa, o moleque já veio full of story Não, não, não A minha pergunta pro maior é essa Porque assim Você falar, tipo Ver um Superman Eu não vi um Superman ali O único momento que você Começa a ver um Superman É cortado por uma cena Assim que eu fiquei no cinema Velho Eu afundei na cabideira Assim, porque eu não acredito Esse filme Ele tem um momento marca dele Que é o Big Gun Mano, se estivessem Entragou a mãe dele Eu aceitaria Mas, pô, foi aloe Tá ligado? Aquilo ali foi muito forçado, cara E você não vê um Superman? Me descreve a personagem do Superman Me descreve Você não vê, cara Você vê uma porta ali o tempo todo Uma porta de capa Ele mataria os heróis ali? Esse é o Superman? Ah, cara, mas ele saiu bugadão, velho Ele nasceu todo bugado, cara Pelo amor de Deus Não, não Eu sei que o resto do filme Ele é outra coisa Mano Não, o cara não mostrou Nenhuma atitude de super-herói, cara Enquanto ele... Caraca, não mostrou? Aí chegou a Louis Vuitton e pô Mano, tá acontecendo uma luta Não, calma aí Tá acontecendo uma luta lá Não sei o que Lobo das Steps, Batman Tem que chifrar isso aqui Isso aqui, isso aqui Aí o Superman para assim Calma aí Tem civis, não sei o que Aí ele sai correndo e salva Porra, isso não é... Isso... Então, piloto É isso que eu tô falando Mas eu tô falando da motivação, velho Cara, cara, olha só A primeira motivação Que fez ele salvar todo mundo Eu fui ver o filme pensando Pô, eu quero ver isso Quero ver isso Quero ver isso Mas eu entendo Que eles vão ter que mudar Tem que acabar o filme de um jeito, cara Que os personagens sejam estabelecidos Para outros filmes Eles vão ter que correr com muita coisa E eu entendo que isso é errado Tá ligado? Ah, o Flash e o Flash Corre com muita coisa Caralho É só isso, cara Então, tipo Eu entendo que vai haver mudanças Sabe? Tipo É feio É feio Porque, por exemplo O Superman é uma coisa O Batman é o Superman Aquele é outro É totalmente diferente Tipo, ele morreu e voltou Opa Eu sou amigável agora Ou é Batman é a mesma coisa Tem uma mudança drástica Então, tipo Eu imagino assim, cara Os caras vão fazer esse filme da Liga Eles tem que acabar esse filme Tentar se aproximar ao máximo Dos personagens possíveis Tipo, sair daquela visão Que tinha antes, sabe? Daquela visão que arrancou Não, não, cara Então, tipo Tudo bem Mas não de uma maneira drástica Porra, beleza Me incomodou na hora e tal Mas eu falei assim Porra, eu quero Tô relevando, sabe? Eu quero acabar o filme Eu quero que Eu vi esse filme Mas pensando nos próximos filmes, saca? Tipo, eu quero que o próximo filme Tenha o Superman assim E ser assim Mas, mano, ó Tudo bem, tipo O Superman tem que ser O Superman otimista E o Superman de verdade Que a gente quer ver Mas, cara Tem que ter a construção, velho O Superman simplesmente ressuscitou Sumiu e apareceu bonzão, tá ligado? Que? Sabe? Tipo, mano Quando ele voltou lá dos mortos-vivos Afinal Ele tava maluco Ele tava atordoado Ele não sabia o que tava acontecendo Ou ele sabia? Porque quando ele viu o Batman Ele sabia Porque o Batman matou ele Ele ficou com raiva Porque o Batman Não deixa ele viver Não deixa ele morrer Aí tu para pra pensar Tipo, ele tava Não tava sabendo o que tava acontecendo Ou ele sabia E tava com raiva Sabe? Tipo, isso não ficou claro no filme, não Sabe? Tipo, quando ele pegou o Batman Você sangra Tipo, se não fosse a Lois Ele tinha quebrado o Batman ali, mano Tinha matado o Batman Sim, eu achei meio estranho Não, o pior dessa cena Isso que eu tô reclamando O pior dessa cena É de esquecerem a caixa Não, essa puta que pariu, mano Isso daí eu fico meio nada Mano, cara Eu me senti assistindo Trapalhões, cara Porque assim Tavam os caras e tal E aí ele já tava O Superman voltou Pera aí A caixa matéria tá com você? Não, você não pegou? Então aí dá um corte O Steppenwolf tá... É Steppenwolf, né? É isso mesmo? Ah, o Lobo disse aqui Filha da puta lá Ele tá fugindo com a caixa, mano Eu dei risada Eu fui... Mano, rio, mano Cabeça desse jeito Isso é muito trapalhões, cara Cabeça desse jeito É muito feio, mano É, é A Liga da Justiça Que tem um estrategista foda Não tem nada de estratégia, tá ligado? Que é o Batman O Batman não tá aí O Batman não tá nesse filme, cara Ele não tem estratégia Ele não é inteligente Ele só tem a roupa do Batman E os bumerang, mano É isso que ele tem, sabe? Eu sou um memorado do Batman Pra mim nesse filme A cena inicial dele, cara O início Cara, se eles era foda E eu perdi Ah, a novela completa Cheguei atrasada, cara Eu tava comprando pipoca, mano Porra Todo mundo fala Mano, é foda, é foda Mano, comei pipoca no cinema Que medirão Não, mano Eu cheguei Eu fui lanchar antes, cara A fila tava muito grande Aí eu cheguei no cinema Cheguei na sessão A fila tava maior ainda, cara Eu cheguei na parte Que o cara tá pendurado Pelo Batgão, sei lá Tá ligado? É, não É que tem uma cena Que já aparece, cara É muito boa É, você perdeu a cena do reflexo Eu queria ver a cena É, tava geral falando essa merda Eu quero ver essa merda É muito boa essa cena, cara Não, é que dá pra ver Dá pra ver bem, né, cara Assim, a diferença Quando tá a direção do Zack Snyder Aí quando entra o Joss Whedon Dá pra ver certinho Mano, eu ia play isso agora, velho 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 Eu acho que essa parada De tá tudo correndo, por exemplo Ah Ah, esquecemos a caixa Caixa materna, tá ligado? É tipo Eu sei que é feio Mas pra mim, especificamente Não me incomoda Por eu saber De todas essas merda Que tava acontecendo Eu já esperava coisa assim, entende? Eu não tô falando que é justificável Entende? Mas pra mim Isso não atrapalhou a minha experiência E assim, eu acho Pra mim Eu fico feliz Que não ter atrapalhado Porque aí eu meio que consigo tirar só As coisas As melhores coisas Tipo, porra Teve cenas ali pra mim Cara, tipo O momento que o Superman volta Até essa parte do Você sangra Caralho, essa cena é foda É a cena do luto em si é foda É foda Então é a cena dele ressuscitando Pô, a cena da luta Cara, o flash vindo, cara E o Superman virando o pescoce Só tem essa cena de foda Não, cara Tem outra maneira, cara Me fala outra cena memorável Me fala Mano, a cena da luta Das Amazonas Contra o ovo da Steppe Não, não, não Não, não Ruim Ruim Caraca, cara Pelo amor de Deus, cara Você tá zoando, cara Ela jogando a caixa De um cavalo pro outro Não, não, não Ah, segue o Spider na veia, mano Foda Presta atenção Presta atenção A cena é boa A cena é boa É bem montada A cena é porra A cena é inteligente A coreografia A cena é boa A cena inteligente, tudo bem Mas, cara Tipo assim Tem certos filmes Quando você vai assistir, né Alguns filmes Três filmes de heróis Você quando vai assistir pela segunda vez Acredito Você quer chegar naquela cena Que você fala Essa cena que eu vim assistir, tá ligado Tipo um exemplo assim Eu nem gosto de Guerra Civil muito, tá ligado Mas tem a cena do aeroporto Quando você vai assistir Guerra Civil pela segunda vez Você quer chegar naquela cena Você quer ver aquela cena Ou então O espetáculo Homem-Aranha 2 Que a maioria da gente não gosta, né Mas, tipo assim Tem a cena da Times Square Que é uma cena foda Você quer chegar naquela cena Quando você tá assistindo o filme Porque o filme também é muito bom, né Enfim Na liga Na liga Na liga Não tem essa cena, sabe Não tem essa cena Que você chega lá Cara, eu quero ver essa cena Ou tem Não tem A única cena que eu quero ver Não, cara É aquilo, cara Eu sei Não é o filme que a liga merecia Entende? Porra É a liga da caralha da justiça Tá ligado Pô, é uma parada de sonho Desde pequena, cara Tinha que ser uma cena Muito, muito épica Tipo a volta do Superman, cara Quando ele volta, tipo Ele volta meio que Ele não foi É, não foi Não, não Quando ele ressuscita Eu gostei demais Porra, eu acho foda Mas tô falando na luta Quando ele chega Ele chega, tipo Você só escuta a voz dele Tipo Lobo está certo Falando alguma coisa Aí o Superman fala alguma coisinha assim Aí você fala, ah tá O Superman tá aqui Só que ele nem aparece, tá ligado? Ele fica meio escondido Cês acham realmente que O Superman precisava ressuscitar Pra derrotar o Lobo da Steppe? Não precisava O Lobo da Steppe Não, mas é aquilo que eu falei, cara Só a Diana, mano Só a Diana Não, mas ela tava sofrendo ali Não, ela tava sofrendo Ela tava Mas tava um bagulho bem equilibrado Mas ela tava sofrendo Não, não é aquilo que eu falei, cara Eles tomam decisões Pra terminar o filme Com a liga Tipo de um jeito que você fala assim Pô, beleza Eu acho que daqui pra Acabou o filme Agora eles acertaram Não, Mauro Então assim Você tá defendendo o filme de agora Pensando no futuro, cara Você tem que defender o filme de agora É esse filme Beleza, eu tô falando como A minha experiência, tá ligado? Eu entendo que tem uma porrada de coisa ali Tipo, sei lá Ciborgue Que numa ceninha Ele tá reclamando, não sei o que A Diana fala com ele Aí na outra cena Na outra cena Na outra cena O quê? Mano, na outra cena Ele já vai ajudar os caras Que merda é essa? Não gostei também não Ah, não Ele teve um conversinho Tinha se eu pegar do pai dele, né? É, o cara pegou o pai dele Você pegou o pai do cara, mano Que porra Pois é Ele reconhece a ameaça Porque a ameaça vira pessoal pra ele já Tá ligado? E também Sim, cara Ele ia ficar muito excluído Se não a gente mais É, mas eles não mostraram isso antes Eu acho, cara Eles descobrem isso na hora É, mas Eles descobrem essa porra Entre ficar na depressão E ficar com super gente Que também tem poderes E é diferente que nem ele Ele optou pelo melhor pra ele, cara Ele tava querendo sair Já daquela casa, mano Ele tava sofrendo lá Pô, mas você não chamei a corrida Você não chamei a corrida Eu já falei que a corrida é a do Flash Caraca Opa, deixa eu te dar banho esse moleque aqui Calma aí Mas tipo assim, ó Por exemplo, tem uma cena no filme Que me tirou muito Que eu achei muito ruim A galera se matou de rir lá Mas eu falei, não Não A do Flash É do Flash Não, é do Ciborgue e do Superman caindo no chão e rindo Tá ligado? Cando no chão rindo Tipo, mano Não, a cena pode até ser engraçado Mas caraca Qual o sentido daquela cena, velho? Tipo, o Superman já, sabe Rindo daquele jeito Fazendo piadas E aí o Ciborgue também Que também tava todo depressivo Tá reclamando aí Mas é aquilo que eu falei, cara Já tava de boa aí Já ficou de boa ali Ah, mano, fala sério Tem uma observação pra esse Superman rindo aí A bocadura Mano, vai se fuder O começo do Superman youtuber ali Vai tomar no cu do Superman Vai se fuder Esse começo do Superman Eu fiquei pensando, cara Eu fiquei pensando que era alguém fantasiado Sabe, tipo, pra dar esperança Pra as crianças Alguma coisa assim, sabe Pra brincar Porque não parecia o Harry Kelvin Parecia aquele Superman da série lá Da Supergirl Ah, eu não peguei essa parte não Eu cheguei a atrasar É lá no início Também não Também não Então, mas aí que tá Essa cena dele no começo É uma das poucas que eu falo Puta aqui É ilegal Porque você vê ali o Superman interagindo Com as crianças, tá ligado Aquilo eu achei legal O que me tirou da cena É justamente a porcaria do bigode É muito bizarro aquilo, velho É muito bizarro Mas é interessante, cara É isso que eu sinto falta no Superman, cara Ele não tem isso, mano Ele não é um cara expressivo Não tem o bigode Você pega lá Realmente, não tem o bigode Aquela cena do caralho Muito boa Aquela cena lá Que o Capitólio Explode, ó Explode lá no baixo No verso do Superman Explode Tipo, você pega A personalidade do Superman Porra, mano Era pra ele tá se debulhando ali Tipo, chorando Tentando fazer alguma coisa E tipo, você vê o Harry Kevin Tipo, de cabeça baixa Assim Com o cabelo Eu gosto dessa cena Puxa que pariu, mano Quebrou a cena, cara Porque é uma cena forte Porque ali eu falei Pô É o seguinte É o seguinte Aquela cena ali, mano Tem cena cortada daquele filme ali, né É, ele ajuda Ele ajuda as pessoas, né Aquela mesma cena Ele salva Mas ele sofreu, cara Ele sofreu ele Ele vai pra casa Ele vai pra casa Fala com a Lui lá Puta, o personagem sofreu Mas o Harry não mostrou isso, cara É isso que eu tô falando Cara, eu acho que isso aí pode ser Coisa de direção também Eu também acho Porque, porra Você pensa São duas cenas diferentes Do que você tá pensando Tipo, o que acontece Ele vai lá e fica lá parado Com aquela cara de bunda dele Chorando O que eu acho maneiro na cena E o que você tá descrevendo É ele, tipo, correndo Tentando ajudar, saca São coisas diferentes Eu acho que isso aí Não é ele que teria que decidir Mesmo, sabe Eu acho que foi coisa da direção mesmo Não, sim Coisa da direção Eu, pra mim, não convém Tá ligado Tipo, eu acho que dá uma quebrada Essa questão Dá uma quebrada, tá ligado Porque eu Justamente por ele não ser um cara expressivo Então você vê ele ali parado e tal Nossa, mano Você acabou com a cena Mas assim, no geral, velho Eu, eu compro a ideia do Henrique Avil Eu gosto dele Eu também gosto de quem você na puta Sim, sim E ele, ele tem cara, velho Ele tem cara Tô vendo Tô vendo Mas cara, é Aquilo que você falou, cara Não, que eu gostei do Superman Eu queria assim, não sei o que Tipo assim Nesse filme da Liga Eu acho que ele é mais Superman Do que no filme do Batman Do Batman Por exemplo, tá ligado Tipo As atitudes dele Cara, eu sei, cara Eu entendo que é uma parada muito corrida Que não faz sentido Entende Mas é, cara É o que mais se aproxima É por isso que eu fico feliz Entende Ah, cara Mas aí você tá Olha, você tá julgando Pelo seu sentimento de fã, cara É isso que você tá fazendo Não, cara Eu sei Eu sei Eu sei O seu julgamento Ele vai por hora abaixo, cara Porque você tá pensando No que aconteceu E por que aconteceu Mas tem que pensar Que isso não ficou bom Você tá tendo pena Você tá tendo pena de julgar o filme Sim, exatamente isso Você tá tendo pena de fazer um julgamento bom Porra, mano Mas aí Sinceramente, cara Eu faço Porra, não Pelo amor de Deus Peraí, mas Tem que analisar o filme como um filme Eu sei Não, eu faço isso, cara Eu sei as palavras do eu Mas como fã eu digo que Ah, eu consigo ignorar as palavras Não sei, não sei Eu falei que o Malo ia julgar Com o senso de DCZ, cara É isso que ele tá fazendo É por isso que ele gostou do filme Caralho, mano Mano, o que importa no final É se eu gostei do filme Eu não sou crítico Eu não trabalho com essa merda A sua opinião, então Está sendo influenciada pelo Fanboysismo, não sei o que Você está tendo a sua opinião distorcida Não sei o que Cara, no final o que importa É eu ter gostado da merda do filme Eu gostei do filme Eu não gostei do filme, pô Tem tanto filme que eu gosto E que é uma merda E eu acredito que vocês também No final Eu gostei Teve coisas suficientes Que eu como fã Me fez gostar do filme E sair feliz, entende E eu não estou Eu sou proibido agora De sair do filme E eu tenho que não gostar Porque o filme é ruim Por exemplo, a ideia de fazer Essas conversas Nunca foi fazer Fazer uma crítica A ideia é só uma conversa, cara Sabe, como você conversa Com qualquer um E gravada, tá ligado E cara, eu gosto, sim O filme tem esses problemas Mas, mano Eu gosto E eu acho que é isso que importa Entende No final O que importa é você gostar do filme Deixa os outros falar, Marlon Poxa Só você também Verdade, verdade É verdade, mano Poxa, eles se pronunciam, pô Eu falo mesmo É, eu não se pronunciam A gente não se pronuncia Ah, não Eles tentam Fala a boca aí, David Você tá falando Piada do Flash, pô Ah, você que tá fazendo isso Deixa, eu ia fazer outra coisa Eu posso falar uma coisa Que eu achei muito legal No filme Os personagens, cara Caraca, a química é maneira A química é muito legal mesmo É muito boa, cara É muito legal mesmo Tipo, mano Eu adorei o... Eu adorei o... O Ezra como Flash, cara Eu gostei mesmo Ah, também, cara O pessoal não gostou muito Curti dele, curti dele Ah, não Curti, curti Curti, curti Eu gostei Eu gostei, mas foi tipo Eu gostei porque assim É igual eu vi um cara falando assim Ele falou assim Ele não é um personagem Engraçadinho Ele é um personagem Que ele... Ele é bem humorado Tá ligado? Então não é que ele fica Puta, ah, fazendo piadinha Não, não É o jeito dele encarar a vida Cara Então aquilo ali, puta É corpo total Eu acho que não funciona As piadas do Flash Eu também achei forçado As piadas do Flash Não, eu acho que... E a piada só por É o robinho, velho É a piada do olho Tá ligado? Só fica virando o olhinho ali Pau no cu do olho, velho Ah, não, cara Isso aí eu acho que é mais do... Isso aí eu acho que é mais do ator, né Que ele é meio... Como é que fala? Ouve... Ouve... Como é que me fala, gente? É, só correr Que ele é meio assim, tá ligado? Exagerado Mas sinceramente Isso não me incomodou, não Cara, e eu vou te falar, cara A maioria das piadas do filme O que me incomodou Foi a dublagem do Charles Mano, eu achei que isso me incomodava Mas no filme, depois eu... Sinceramente, não gostei Eu gostei, cara Eu comprei, gostei do personagem A dublagem? Eu sei A única que rancorrisava de mim foi ele, cara O resto, puta Eu achei o filme com a cara de bum O tempo inteiro, mano Eu não acredito Você viu o... Você riu do Superman... Do Superman dizendo que ele está morto E falando grito, berro Só por causa, cara Cara, eu achei... Eu não me incomodou, cara Não me incomodou, cara Não me incomodou, cara Não me incomodou, cara Não me incomoda, velho Ué, caralho Porra, eu achei que ficou ruim Caralho, eu achei que ficou ruim A única piadinha, mais ou menos, que eu gostei assim Foi a do Aquaman lá Aquilo foi muito bom Aquilo foi muito bom Aquilo foi muito bom Essa cena é muito boa Foi muito bom Aquilo, aí tá, sabe? Isso é bom Tá ligado? É porque ela é bem piada, né? É mais uma tiradinha Tipo, o Homem de Ferro 1, acho O Homem de... O filme do Homem de Ferro tinha muito essa parada Não era, tipo, o momento da piada É, tipo, momentos engraçados, sabe? O que eu vi muito nesse Liga da Justiça De verdade Eu vi dois filmes em Liga da Justiça Vingadores 1 e Vingadores 2 Justamente por conta do Josh Webb Josh Wee, tá ligado? Tipo, ó Você tem momentos... Por exemplo, cenas de ação do Snyder É aquilo Ele é um cara que sabe filmar como ninguém Beleza? Eu acho que ele exagera muito Na porcaria do slow motion Que eu fico irritado Mas beleza, mas... Não, slow motion não me atrapalha O que me atrapalha é o CGI, cara Ele tem mania de, tipo... Ele pensa a cena de um jeito Que eu acho que ficaria complicado De você se filmar com atores de verdade E aí você tem que usar muito CGI É... Tipo, Bate o SFMA Luta do Apocalipse, cara É legal? Beleza Porque é uma parada também Que a gente não tinha visto Em outros filmes e tal Dos seus poderes Tipo, ao extremo Mas, por exemplo, aquele negócio De ficar trocando bonequinho digital Pro ator toda hora Pô, me incomoda muito Me incomoda muito Então, mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte Aí já tem outras cenas de ação Que eu vejo que, porra Isso aqui tem muita cara de... De Josh Whedon Tipo, aquela cena da caverna Que eles tão lá Na caverna não Na caverna não Na caverna ali Que ele pega o Nightcrawler Aquilo ali foi o Josh Whedon Tenho certeza Beleza? A cena que eles tão... Logo depois que eles Tão resgatando lá Os reféns do Seth Wolf lá Lembra? Sim Ah, sim, sim Ah, debaixo do mar Alguma coisa assim Eu tenho certeza que a ideia De colocar aquela família Veio do Josh Whedon Tá ligado? É, foi, foi Foi ele Que família Ah, mãe Faz aquilo, cara Eles botaram essas famílias Justamente pra aproximar Mas não aproximou, cara Tem aquele momento de salvação e tal Não aproximou Não aproximou Mano, aquela parte Aquela parte Olha só Como o tom tá errado do filme A cena tá mó sério Os bichos tão invadindo lá Aquela parte nuclear lá Abandonada E aí a criança vai lá Abre a gaveta E pega um, né Um inseticida Aí tipo O que? Tipo Era pra ser engraçado isso A cena tá mó tensa Tá ligado? E aí ela pega um inseticida É isso que eu tô falando, cara Eu acho que você foi ver o filme Pensando, tipo Caralho, vamos ver com as piadinhas Que vão ter que ir, hein Porra Não é isso, cara Você não vai vendo a piada Não, cara Você tá já engraçado isso Falando Não é engraçado É só Mano, é uma criança Ela vai tirar uma revolva da gaveta Tá ligado? Mas foi engraçado ou não foi engraçado? Mano, não foi engraçado Mas também não foi Não foi o momento Mas não foi o momento da piada É isso que eu tô falando Por isso que não me incomoda Então, então, cara É porque a piada não tá dando certo Aquela cena tem utilidade? Não, pra mim nenhuma cena da família No início Whatever, tá ligado? Não tem utilidade nem Porque ela é engraçada Nem pra ser engraçada Ela é engraçada Pra mim a família tinha que aparecer logo no final Logo, vai, salva E tá show Fez o papel Mostrou o herói em salvamento Que é importante Tinha que tá e tá lá Pra mim Eu acho isso maneiro Eu não vejo que tipo Nossa, é um bagulho que tá ameaçando destruir o mundo Em momento nenhum Senti que o mundo tava sendo destruído, cara É uma vilão minha genérica É uma vilão minha genérica Até parece que ninguém do resto do mundo sabe É, é mesmo Agora Sabe Aquilo ali foi em um dia só Foi em um dia só Tem lá, mano Um ou dois Um ou dois Porque Ah, mano, mas vamos lá, né Porque eles falaram assim Ah, nosso mundo tem ainda mais alguns dias No máximo É, eles falaram aí É, eles filmaram naquele lugar isolado, né, cara É tudo muito contido Cara, é aquela parada que eu ainda falei no início, cara Eu acho que Eles queriam fazer o negócio tão certinho Saca? Pra acabar o filme de um jeito Que eles optam, eles optam por esses caminhos assim, cara Tipo, ah Ah, vamos fazer esse tom aqui que dá certo Vamos pegar um vilão genérico aqui Tipo, é, é igual, tipo, sei lá Os filmes, sabe esse filme, os últimos filmes da Marvel que você tem um vilão genérico Mas, pra tentar desenvolver os personagens Sim Os heróis, pelo menos Então, é isso que eles tem É isso que eles tem que fazer aqui, cara Tá ligado? A gente pega um vilão, mas o vilão tá ali só pra mover a história Tem um Ah, sabe É foda, é foda Eu espero que nos próximos filmes Então, é só, Lobo Vamos Vamos passar por outro personagem Que a gente falou do Flash, do Superman Um pouco do Batman A gente pode falar do Aquaman agora também Tem pra falar sobre ele Tipo, de todos os personagens Eu achei ele O mais inútil de todos, cara Sabe, tipo Nem pra usar os poderes dele e Aquaman Ele serviu Na hora de ele parar A luta A luta debaixo da água, cara Ele em câmera lenta É Não entendi se a cena era em câmera lenta Ou ele não tinha velocidade pra dar um soco Pois é Ah, eu gostei, cara O Lobo, debaixo da água No território do Aquaman, sabe Dá um pau em quatro negros ali, sabe Atlântidos, sabe Atlântidos Eu fiquei, caraca, sério Tipo, o Aquaman é muito fraco O Aquaman é muito inútil E é o Jason Mamou também Não é o Aquaman Sabe, é o Jason Mamou atuando ali Ele fazendo ele mesmo Por isso que, tipo Não tem nada da essência do Aquaman, sabe Ah, mas tem jeito de Atlântis Não tem nada de modo, não Você acha que é Caraca, mano Não, é perfeito Mano, realmente O filme é perfeito Galera Caralho Mano, mas foi o jeito Que eles optaram Pra mostrar o do Caralho É fazer o que Eu gostei, cara Eu comprei, ideia Você acha que não ia gostar Você acha que não ia gostar Mais de uma parada Tipo, que fosse Pô, tem uma Acho que é uma das últimas animações Do Novos 52 Aquele Tron de Atlântis, tá ligado Não, pô Que ele é tipo Não, pô É sensacional Tem o Aquaman Tá na água E aí, só Perfeito Atlântis Ah, não, velho Pra mim, o melhor Aquaman Mano, a Kachimata É aquele da animação Vida da Justiça Lá dos anos 2000 Aquele que perde a mão Puta, aquele Aquaman é foda É legal esse Nossa senhora Ele é o mais parecido Com o Disney Tipo, aparência Acho que até foi a inspiração Tá ligado Porque é muito Ele é parrudo Ele tem cabelo grande Porém Ele é muito garotão Cara, pelo amor de Deus Cara, o personagem Nem tá formado O cara não é rei Não é bosta nenhuma Ali no filme Cara, é sempre assim É sempre assim O personagem tá em construção Vai fazer o quê? Cara, é a primeira vez que ele aparece É a primeira vez que ele aparece Cara, você queria o quê? Vai ter um filme solo dele Vai trabalhar isso agora Calma, eu vou te falar o seguinte Eu vou te falar o seguinte Ah, vai cair Temos aqui Vingadores Temos Vingadores Que tem ali o Arqueiro Verde Quer dizer, aliás O Gavião Arqueiro É, exatamente O Arqueiro Verde E a Viúva Negra Tipo, eles nunca tinham sido mostrados Eles mostraram ali no Homem de Ferro, claro Mas eles não foram construídos Quando eles aparecem Vingadores Você só aceita, sabe? Porque tipo Porque são os personagens secundários E não vai ter a bosta de um filme depois, né, cara? Já tem um filme marcado Eles não são secundários, cara Eles são principais Não, beleza São principais Tá bom Cara, eles são principais Cara, eles são no pôster dos Vingadores Eles são principais Caraca, cara Quem é principal em Vingadores? Não, não, não Eles são sim, cara Quem é principal em Vingadores? Scarlet Tio Ressa Não, obviamente A cara Tio Ressa tem um certo poder aí Mas O que você fala? Não Mas Não, mas ela é figurante, não Pensando por isso Não, não É que eles são personagens que tem background Tá ligado? Eles tem uma base já construída Tipo, você pega aquela Eu acho muito boa aquela cena Que tipo, logo depois que ela tira O Clint lá do estado Que ele tava sendo manipulado Que eles tem uma conversa Que eles revelam mais sobre o passado deles Tá ligado? Ou durante o filme Que motiva ela a ir atrás do Clint Então você vê que são personagens que Tá, eles não tem grandes momentos Digamos assim Mas são personagens que estão São bem construídos E você entende a personalidade deles E tudo mais Aí veio Era de Ultron Você vai lá Você descobre que o cara tem uma família Aí no Guerra Civil Você entende que, pô O cara, mesmo com a família dele lá Ele se viu forçado a voltar Pra ajudar os amigos dele Você entende o personagem, tá ligado? Sim, sim Cara, mas é outra coisa, Saga Eles não estão Porra, ninguém sabe Eles optaram Por mostrar o personagem no cinema Sem ter uma A gente não conhece a história O passado dele, saca? Não é igual a Comen Tá ligado? Tipo, Viva Negra principalmente Eles estão até hoje decidindo O que vão fazer com ela Não, não Você não conhece Não, não Mas conta, cara Conta muito dele Tipo, aquela visão que a... Que a... Que o estilo Escarlate faz Cara, ali você entende muita coisa, cara Tá bom Beleza, beleza Contou em quantos filmes? Contou em quantos filmes? Então pronto Então, cara Mas aí que tá O que que contou do Aquaman esse? Então, é tão simples contar... É tão simples contar uma coisa... O Aquaman não tem nada, cara Ele tem um diálogo Ele tem um diálogo Tem um diálogo Com o cara dele E um desenho na parede Ruim ainda É Não, mas olha aqui Escuta, vocês acham que já não... Não dava pra trazer eles Meio que formado Porque o Batman... Já vamos tratar o Batman Como um Batman velho, velho Entendeu? Ia ser foda A Mulher Maravilha A Mulher Maravilha em Batman vs. Superman Ela já viu formado, cara E tava ótimo Tava... É... É... Ficou bacana pra caramba Você não precisa nem perguntar Mas de onde ela veio Mas a Amazon anda aonde Não, cara É a Mulher Maravilha e pronto Sabe? Só que não queria mostrar Caraca, não teve um filme depois, cara? Pra explicar tudo? Teve Tá pronto, velho Então, vai ter um filme depois Da com a meia e tudo maré Mas eles não tavam form... Caralho Não, cara O que o cara tá falando Que é o seguinte A Mulher Maravilha Sem ter tido nem uma história Tipo, que teve uma Mulher Maravilha Depois No Batman vs. Superman Você já comprou ela, cara Tá ligado? Tipo, você vê ela Ela já puta Comprei Todo mundo adorou a galgadó, mano Ela calou a boca de todo mundo Ela puta E aí quando veio o filme dela solo Acrescentou mais pra personagem Aí você coloca lá o Aquaman Tipo, beleza Aí ele tá lá pra falar É, UIA MY MAN Tá ligado? Tipo Nossa É horrível Não tem assim um negócio Tipo, puta Entendi de verdade A motivação do Aquaman Oh Awesome As a bad signal That's your Oh, shh Sorry That's your signal That means we have to go now Yeah That's what that means It's so cool Vilão É uma bosta Que vilão, cara? Que vilão? Vocês viram vilão? Que vilão? Olha aqui Eu quero defender Eu quero defender O Lobo da Steffa O vilão é a CGI Da boca dos Caralho Mano Olha só, olha só Presta atenção Ó, vamos lá Eu vou defender esse vilão Por uma seguinte razão, cara As pessoas começam a considerar Vilões bons Como? Quando ele tem um aprofundamento, né? Quando ele mostra a motivação dele Se a motivação é boa ou não Ou principalmente quando ele tem carisma, né? Muitas pessoas compram o Loki Porque ele tem carisma O Loki tem carisma, pessoal Ah, melhor vilão da Marvel, né? O Ultron tem carisma O pessoal diz Vilão bom Tem gente que não gosta do Ultron Eu gosto do Ultron Eu gosto do Ultron Tem gente, por exemplo Que não gosta do vilão Do Guardians of the Galaxy O Ronan Agora assim, tipo Eu gosto do vilão do Ronan Porque, cara Ele tem a motivação dele Que a gente praticamente não entende Né? A gente entende, assim Mas é muito rápido Você tem que prestar atenção nos diálogos Assim, ele é um cara tirando Ele não é um humano Ele é um deus Ele não precisa ter carisma Ele é só tirando mesmo Só quer destruir E pronto Esse é um vilão suficiente, cara Cara, é aquilo O vilão tá ali Pra mover a trama Pra, sabe? Fazer os heróis Fazer o que tem que fazer Porque, tipo É uma motivação genérica O cara tá ali Pra terraplanar Não sei o que Darksad Enfim É isso, entende? Eu acho que isso já basta Pra um filme genérico Beleza Obviamente, porra Você pega o Darksides da vida Não pode ser só isso Eu não quero ver ele só vindo Ah, não Vou destruir todo mundo Porque eu sou pico Tem que ser outra coisa Porém, cara Aí que tá O Steppenwolf Ele deveria abrir portas Pra Sobre o Darksides Cara Ele não falou nada Quase nada Sobre Nova Gênesis Não falou nada Sobre Apocalipse Não falou nada Das caixas maternas, cara Tipo Quem é quem? Tá ligado? Tipo Eu acho que podia ter ficado Melhor explicar aquela parada De ele falar com as caixas Tipo Mãe, não sei o que Ou dele ficar mencionando Parece que ele tava querendo invocar Uma mãe gorda gigante Pra poder comer a terra É isso Mas é que a caixa mãe, cara Ela tem consciência, tá ligado? Ele é uma É tipo uma consciência tecnológica É uma parada muito louca, entendeu? Porém, cara Ali Tipo Tem uma hora que ele pega e fala assim Ah, eu vou ter meu lugar de volta Nos Novos Deuses Uma coisa assim Porque eu não lembro muito bem na cena Mas Quem? Quem, cara? Tá ligado? Por Darksides Quem é Darksides? Quem é Nova Gênesis? O que que é Nova Gênesis? O que que é o que, mano? Podia expandir mais essa parada, né, cara? Entendeu? Já preparava ter Toda nada, velho Nos próximos filmes aí, sei lá Sim Darksides vai chegar Darksides vai chegar Vai passar mais uma hora de filme Só explicando o que é o que ali, cara Pois é, né, cara? Outro filme que vai ser tipo Uma encheção de linguiça O filme inteiro, tá ligado? Até quando for dar a ação Acaba Superman ganha com o sopro Olha, por mais que as cenas Pós-creds tenham sido boas Eu acho que deveria ter sido Algo do Darksides, cara E não, sei lá Exterminador Ou Corrido do Flash Com Superman Mas eu acho que Eu sei porque que a DC não colocou Tipo Calma aí, calma aí Deixa eu me preparar Deixa eu me preparar pra piada aqui Calma aí Deixa eu me preparar aqui, vai Não é piada dessa vez Calma Calma, cara Não é Vai Ah, eu não vou falar mais Pau Mas a DC não colocou isso Por quê? Falta de confiança No próprio filme Eu acho que foi isso Tipo Eles não queriam garantir Um próximo filme, eu acho Tá ligado? Tipo Não, vamos ficar aí de boa Porque o próximo filme Aparentemente que eles fizeram A prévia ali, né É o Batman, né Que é o Xemina do vilão ali Então o que eles estão chamando é ele Agora Eu acho que tem vindo Algo do Darksides, cara Tipo Alguma coisa Tipo Mano O Stephen Wolf, né Foi derrotado Não sei o que O Darksides vai ficar É uma cena mais ou menos assim Não, mas ia ser uma cópia Ia ser uma cópia de caral Daquela cena pós-crédito Dos Jungadores 1, cara Que aparece o Sim, sim Ia ser Aquele guardião Guardiãzinho, ó É, o cara diz Não, os humanos São muito fortes Eu sei o que Aí aparece o Thanos Porra, essa é idêntica Tipo Mano Eu tava bem decepcionado Porque não tinha nenhuma cena Uma cena foda Assim no filme, tá ligado? Eu fiquei assim Caraca Esse filme ele vai ter que me surpreender No pós-crédito Ele tem que ser uma cena foda Pra eu falar Ok, esse filme é ok Tá ligado? Vai falar da cena Lanterna verde Tipo, por favor Me dá uma lanterna verde Eu não teve uma lanterna verde Tá ligado? Eu tipo Caraca Não tem uma cena Assim Eu fui Eu dei uma vibradinha Assim Quando aparece no início Aí eu tipo Tapia no meu colega Assim Caralho Tá ligado? É, o anelzinho Lá fora É, essa foi foda Pra tu ver Essa cena Você fala assim Essa cena É do Snyder Tá ligado? Porque o Snyder Ele sabe fazer as coisas Oh Awesome As a bad signal That's your Oh, shh Sorry It's your signal That means we have to go Now Yeah That's what I mean It's so cool Preciso falar A gente botou Preciso falar Eu gritei no cinema Quando tocou a trilha clássica Do Batman Caralho Tocou? Que parte? Ah, tá, tá Não, tocou a trilha Clássica do Batman Não posso falar O cara tocou E é bem visível A do Superman Não dá pra perceber direito Não, mas a do Batman É bem visível Mas em qual parte É a parte que o Batman Tá quebrando tudo E fica tocando E também a parte Ele vai encontrar O Jim Gordon É, é, é No início Nossa, mano E aparece assim Ele aparece de baixo Assim E aí Ficou Er, cacetei UITO É um filme genérico Mas pra estabelecer tudo, tá ligado? Então tipo, mano, eu fui escutar a trilha hoje Cara, ele pegou De cara dura, é que não aparece no filme Porque tem muito barulho E eles não dão foco pra trilha no filme Mas ouve só a trilha depois, vou botar aí pra tocar agora nesse podcast Ele pega uma trilha do Homem-Aranha 2, cara E dá uma reciclada, cara Só que é muito visível, quando vocês escutarem esse podcast É, cara, é o Homem-Aranha 2 Total Ó, agora vai tocar a trilha do Homem-Aranha 2 E agora é a da Liga da Justiça O poder da edição é o mais forte Nossa, esse é muito igual, velho Atuação, atuação Igualzinho, velho Mas é... Então tipo, é uma parada totalmente reciclada, cara E eu fico pensando Pô, o Daniel Hoffman é foda Ele conseguiria criar uma parada foda Saca? Tipo, mas não fez Então eu tô falando, cara Chegava pra ele falar Olha, faz a parada certinha, mano Sabe? Recicle aqui, sei lá O que aconteceu é o seguinte, ó O Liga da Justiça Ele é um filme assim Que não se arriscou Certo? É um filme que tá ali Tipo, é um filme genérico Que tem seus momentos divertidos Né? Tipo, tem, cara Tem cena ali que você fala Pô, bacana e tal É... E eu acho que o que incomoda a gente Assim, eu acho É que justamente Por ser a Liga da Justiça Tá ligado? Ele não é algo grandioso Não é algo que você fala Caraca, que memorável Não é, mano Não é memorável Jogou na Safe Zone Tipo, tá ali É um filme mediano Né? E eu acho que é por isso Que incomoda muito É, você vai Pô, é a Liga da Justiça, mano Pô, aí Ah, é por isso que eu não gosto De me apoiar muito No saco Os caras tão construindo O universo Tão preparando E porra, velho O que ele fez Desculpa aqui Não me chamem de Marvete O que ele fez igual a Marvel Então, que você estabelece ali O universo E aí Vamos juntar esses heróis E aí é memorável Mano Eu não esqueço até Eu não esqueço até hoje A cena Dinheiro, velho Que os Vingadores se reúnem, cara Já faz o que? Já faz cinco anos Tá ligado? Acho que deixa mais Mais puto mesmo Cara Tipo, quem é Vingadores Pé da Liga da Justiça, cara Não, falando sério mesmo Não, não Concordo, cara Ninguém era Vingadores Concordo, mano Quem conhecia Vingadores Antes de filme Saca? Pra pessoal falar hoje Não, que esse que é melhor Não sei o que Beleza, no filme Show Mas, tipo O meu medo, cara É que, tipo Imagina se As crianças Sei lá Crianças que nascem hoje Assim Com o tempo Aí vai falar Ah, eu quero ser Homem de Ferro Tá ligado? Tipo Por muitos anos Era só Cara, o Batman, o Superman Não sei o que Imagina se com o tempo As pessoas esquecem isso Tá ligado? Mano, o Batman, o Superman, cara Tipo, maiores heróis É, velho Não tem como É, eu acho que o melhor problema Era ser corrido, né Queria apressar tudo E tentar Queria agradar todo mundo Né Ao mesmo tempo É ser corrido E abandonar, cara Tudo que eles construíram Até agora Olha Eu não sei se vocês concordam Mas pra mim O Homem de Aço É um dos melhores filmes Se não o melhor filme O Homem de Aço é foda 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 O Homem de Aço é demais, cara É É demais Mano, não Sério Na moral Vocês não prefeririam Uma luta final Tipo, já que reviveram o Superman Vocês não preferirem Uma luta então Tipo, Zod versus Superman No final com o Step 1 Com certeza, cara Seria muito melhor, cara Pra um filme de 300 milhões Cara O Homem de Aço é daquele jeito, cara Como é que eles enfiaram Mano, onde eles enfiaram 300 milhões, cara Porque eu sei que isso é fraco Na boca do Superman Cara, eu acho que foi regravação, cara Só de ter que montar e parar de novo Mas e a toa é óbvio, cara Não tem como Foi isso É É Deus Ex Machina, cara A forma como Nossa, não Mano, quando o vilão morreu Sério, eu fiquei assim Não, peraí, vai ter mais coisa O Dark Kai vai aparecer, sei lá Não, acabou mesmo, velho Eu tô tristato, mano Tipo, ah, quebrei meu machado Agora eu sou fraco Tipo, a gente nem sabia Que a Seraphore, tipo Sabe Ah, mas sério, cara Pô, o cara é conquistador do planeta Não, eu sei Eu também não aceito isso, não Eu tô ligado Tipo, os parademônios vindo assim Vou ter que comprar um novo Na Heiher É, mano É aquilo, mas aí Às vezes o filme nos presenteia Com umas imagens lindas Mano, eles em cima do prédio ali Pô, ah, velho Eu que cresci No dia da justiça Aquela linha é demais Mano, olha Me falem aí Três frases fodas Do filme Frases de super-herói Que não foram piadas Aquela do Superman lá Que quando ele chega Pra enfrentar o lobo lá Que ele fala da justiça É isso, cara Que ele gosta de verdade Justiça Ah, eu não gostei Eu acho Eu geralmente acho O prós de efeito assim Muito feio, sabe Tipo Gosto de justiça Ah, sei lá Não, cara Sabe o que ficou feio O Superman do Batman Do Batman Pra mim ele não tava pronto ainda Saca Aquilo não era o Superman Beleza É uma visão diferente Eu tava até que gostando Mas aquilo ali não é o Superman Sabe o que eu gostei, mano? É que Aqui eles tentam se aproximar Ao máximo do Superman Jogando essas frases e tal Mas você não compra Justamente por estar sendo Uma parada jogada Mas a frase em si é bonita A frase em si é maneira Enfim Vai falar Ó, uma frase que eu gostei, cara Não sei se vocês gostaram Mas eu Que caralho Que louco Que foi a referência pro Batman No Superman Que quando o Superman Pega o Batman E fala E agora? Vocês não tell me Não, essa parte Eu gostei, mano Não, não Mas eu tô falando Sobre três frases assim Aquelas Ah, de heroísmo? Não tem O cara me chamando de Marbet Eu falei Pô, então me dá três frases Assim, cara O cara Só falou que tinha Eu tô perguntando pra todo mundo Eu não vi É, o Superman Ele não passa A confiança De um super-herói, sabe Ele não fala Quanto de um super-herói A esperança Ela é esperança Porque ele é o símbolo Mas ele não passa a esperança Na fala dele Mas é, cara Foi porque mudou Totalmente a personalidade Do personagem, cara Você não tem Tipo, outros filmes mostrando Não, eu não tô defendendo, não Eu tô Deixa eu te falar Deixa eu te falar Você tá apontando Junto com a gente Todos os erros do filme E você não consegue Não gostar do filme Entendeu? Tipo, o filme todo Tá completamente um erro E você aceita ele Você sabe o que é Mas você disse Eu te falei Não, não, não Eu te falei Que ele não é uma merda Sim Como eu tô falando Porra, é uma merda, Carlinho? Não sei você Ele é ruim, ele é ruim Eu não acho Ele é ruim Ruinzinho Sinceramente Ok Caralho, mas são erros, cara São erros que outros filmes de heróis Tão acompanhando Que tão acontecendo Então é mesmo a merda Porra, qual? Porra, vilão genérico Motivação de personagem Tipo, a química dessas merdas Mudança nos personagens Trama corrida Essas frases de efeito Não tem E aí? É uma porrada de coisa que acontece Só que os outros filmes Ó, presta atenção, Mala Os outros filmes que estão tendo isso Eles são ruins Essa é a parada, entendeu? Eles não são bons, não Eles são ruins Entendeu? Você tá falando que a Liga da Justiça Tem isso Tem E ele é ruim também Entendeu? Essa é a parada Os outros filmes que tem isso Eles também são ruins Outro filme que é corrido Na minha cabeça não tá vindo nenhum agora Mas os outros filmes que estão do jeito Da Liga da Justiça Eles também são ruins Entendeu? Porque eles são corredos Porque os personagens mudam Porque o Tom é fora de hora Pô, Superman lá Contemplando o retorno à vida A Lois Lane pergunta Pergunta Como é estar de volta à vida? Ah, ele coça Ai, meu Deus, cara Errando Aquela coçada no saco Pois é Que caraca Sério? Agora é a hora pra você fazer essa piada? Agora é a hora? Tipo, o clima foi construído pra essa piada? Sabe? Eu acho que foi mais fora de hora Que as piadas da Marvel Assim, que dá um negócio sério E o cara faz uma piada Não, não, não E aquela cena, mano E essa cena aí Que ele fala que coça Cara, falta o quê? Algumas horas pro mundo acabar E o cara tá lá Tipo, aqui relaxando Pensando em coçar Tá aquele é o Superman O cara chegou lá Soprou o bagulho Acabou Mas, porra Cadê a urgência nisso, mano? Cadê a urgência, tá ligado? Foi a primeira vez que ele usou O sopro de gelo, né? Foi, foi a maneira Foi a maneira Isso foi a foda É uma hora muito ruim Foda? Você tem que parar pra pensar Que, tipo, o Lobo da Steppe Teria sido vencido facilmente Por aquele exército Lá no início do filme Se tivesse alguém de gelo Porque, pô Era só fazer isso no martelo dele, sério? Tipo, era isso que é o poder do Lobo da Steppe O martelo Aí você congelava, destruía Pronto, acabou Porque foi só isso que o Superman fez, mano É, basicamente Porque ele ficou Ele ficou com medo, né? Quando ele perdeu o martelo dele Oh, ótimo É um bom sinal É um bom sinal É um bom sinal Oh, desculpa É um sinal Isso significa que temos que ir agora Sim, é isso que isso significa É tão legal Vamos logo ir encaminhar pro final, né? Porque já tá grandão Ah, não Vai cortar pra caramba Igual esse filme aí Oh, vamos ver Só uma pergunta que eu ia fazer pra vocês antes Tipo Qual é o melhor fim da DC atualmente? Homem de Aço Pra vocês Homem de Aço Maravilha Cara, eu fico Homem de Aço Abate o Averso do Superman Porque, bah Abate o Averso do Superman Pra mim foi foda Eu também gosto Entre Homem de Aço e Batman o Superman Eu vi o Homem de Aço Tipo, não faz muito tempo Tipo, faz uns meses aí Homem de Aço, o Mané Maravilha E... Não me matem Liga da justiça Batendo o Superman Valeu Tô contigo, Marlo Marlo, Marlo Marlo, pera Não gosto Tô com Marlo Não gosto Ah, é, mas aí você Você não gosta É mesmo, é? Pô, se eu não me falar Não, eu não gosto Nossa, vai estar com o Superman Nossa, vai estar com o Superman Nossa, é isso Uma coisa sobre o Batman Superman Tipo, essa parada Da Liga da Justiça Com o Batman Superman Teve uma mudança muito drástica Total O Batman Superman Era um negócio Um negócio mais filosófico Um negócio que Pelo menos tentava ser filosófico Eu não sei se deu certo pra todo mundo Bonito pra cacete, cara Bonito Cenas lindas Uma, sabe Uma coisa que conversava contigo Tá ligado É um negócio bem denso E aí essa transformação Muda completamente Na Liga da Justiça Os personagens não são mais filosóficos Eles não são mais densos O Batman Super de boassa Tá ligado Ele tinha pesadelos E aí nesse filme Nada, nada O Batman tá de boa Os caras são muito literais, cara Eles te entregam muito De bandeja as coisas Entendeu O Batman vai te ter um negócio Que tu dá uma pensada Tá ligado De A Liga da Justiça, mano É tudo de bandeja Cara, eu acho que A pior coisa da Liga da Justiça Uma das piores coisas É a conclusão Tipo, meio corrida Tá ligado Tipo, naqueles derrotaram o vilão Aí veio a Lois Lane Fazendo um discurso Super clichê Clichê zaço Ela fazendo aquele discurso E aí Aí o mundo se ajeitando As plantas crescendo Aí a Liga formada lá em cima É, vencemos o vilão É tipo, caraca Não, não E outra coisa Aquelas pessoas Tá ligadas Foi florescendo Só faltou Só faltou o Borghetti Entrar na cena Eu tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco É, cara Só pra ser mais clichê O que ia acabar comigo Com esse filme Se alguém perguntasse Ah, mas quem são vocês? A Liga da Justiça Eu pensei Eu pensei que isso ia acontecer Eu pensei que isso ia acontecer Em algum momento Eu saia do cinema Saia do cinema Correndo Teve um momento Que isso quase aconteceu Cara No finalzinho Eu não lembro agora Acho que foi na parte Que eles vão Que constriu a sala da justiça Ah, aquele para lá Sim, caraca Que comida Ah, não Ele não vai mandar essa Ah, mas Ai, sala da justiça Gostei, gostei Gostei Ai, ai Não serve-se Ai Não tem como Tá vendo O Marlon tá de 6x aí Cara Ele tá cego Estou, eu sou, cara Estou cego Olha só Quando ele fala Quando ele fala Quando ele fala Ah, bota aí Cinco cadeiros Acho que um lugar Para mais duas Eu Ah, sim Foi referência Qual que a expectativa De vocês para o futuro Acaba o filme E é tipo Eu acho que agora Tá no caminho Eu acho que eles Tem que continuar Essa pegada Cara Eu não acho Que ficou ruim não Tá ligado Eu acho que forma Uma língua de um jeito maneiro Tipo, já tem a química Tá ligado Agora é trabalhar Os personagens Foda-se Ih, tá ligado Eles fizeram O filme Fugiram da primeira premissa Fizeram Tá legal O filme Terminou Tipo O que ficou da liga A personalidade E a amizade Tá legal O jeito que foi construído Foi péssimo Mas no final Ficou legal No final tá legal Então tipo Os próximos filmes Tem tudo pra ser bom Tem tudo pra ser bom Agora Tá ligado O que me preocupa É que no próximo filme Da DC Eles vêm de novo Com o negócio Dark Tá ligado Eu aposto Que isso vai acontecer Com o Batman E o Deathstroke O Terminador O próximo filme Vai ser denso Vai ser filosófico Vai ser o Batman Atormentado De novo Tenho certeza disso Tá ligado Não cara Não acho que não Quem pegou foi outro diretor Não acho que vai ter isso não Tá ligado Acho que eles acertaram a pegada Vamos para as notas E considerações finais Vamos dar um resuminho Do que a gente achou Do filme Cada um E dar uma nota De 1 a 5 1 a 5 estrelas Quem vai começar? Começa isso Já tá falando Beleza Bem Eu assisti o filme da liga Eu tava com expectativa Bem alta até Tipo Quando eu entrei no cinema Eu tava com expectativa alta Tipo Antes eu não tava Mas quando eu cheguei no filme Eu falei Cara Vai Vai Liga da Justiça Vai Brilha No meio do filme Eu tava meio assim Caraca Quando que vai começar o filme? Sabe Ele tava indo Mas ele não tinha chegado lá Não tinha aquela cena Que tu falava É a liga da justiça Não tinha chegado E acabou o filme E não teve essa cena pra mim Sabe De chegar lá e falar É a liga da justiça Não teve essa cena Que tu fala assim Ok Eles tão formados E agora eles vão Era tipo A cena do Superman voltando pra mim Era pra ser a cena Que eu falava Essa é a cena Mas não foi Foi muito devagar Sabe Foi muito Ó Você tá me procurando? Eu não entendi com o que ele falou lá E aí ele bateu na internet e falou Pra mim devia ser o Superman Vindo do céu Estourando aquelas barreiras de som Bum 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 Aí na que o lobo vira O Superman vem Bá Leva ele Tá ligado Isso seria foda Mas tipo O que veio Foi um negócio totalmente decepcionante Broxante É O vilão né A conclusão foi horrível pra mim também A única coisa boa É que agora a liga tá formada E tem tudo pra ir Mas o filme assim Tudo Tudo foi ruim Não tem nada que eu falo Isso foi bom Só uma cena Que foi a cena Do Superman acompanhando o Flash com o olhar E a cena pós-esqueleto também Foi boa Mas fora isso Não tem nenhuma cena Que tu fala Memorável Que é um filme de herói Que tu gosta Não tem trilha sonora Não tem personagens cativantes Na minha opinião Tá bom Não tem personagens cativantes Personagens tudo errado Exceto Mulher Maravilha E o Ciborgue O resto tá tudo errado Sabe Então Tá bom Já fala Final por favor Minha nota Minha nota final É de 1 a 5 É É né Minha nota É Vai ser 3 Pode mandar esse 3 aí Cara Minha nota vai ser Putz Ele já Não vai dar 1 Vai dar 1 Ele vai dar 1 em pouco Tá cara 0,8 Caralho O cara tá muito louco O cara tá muito louco 0,8 Não cara Eu quando Eu entrei na sala do cinema Eu entrei atrasado Já tava Querendo ver alguma coisa mais foda Comecei a assistir Tá ligado Aí o cara Começou as apresentações E eu comecei Putz E agora Vai ou não vai Daí começou com as piadinhas Já não Fiquei Sabe Vamos olhando o filme Só que cara Quando eu olhei no relógio Já tinha passado mais de 1 hora do filme E eu pensei Porra O filme tem 2 horas e 10 Até agora não tem conclusão nenhuma Porque só apareceu o lobo da Steffi Vindo roubava e se mandava Eles tentando ser um grupo Fica legal Depois a interação deles Eu senti muito fraca a motivação Tá ligado A única coisa de motivação Que eu gostei mesmo Foi do Victor Stone Porque eu achei ele bem completo A história dele foi bem fechadinha Mesmo faltando muita coisa na história dele Porque o trailer Passa outra coisa Tu assiste o trailer Tu pensa assim Vai ter muito mais slow motion Vai ter muito mais história Aí tu chega no filme E não tem tanta história É um pouco de cada Do Aquaman Então é mínimo Mas enfim cara O desfecho Também foi meio decepcionante Fiquei puto Futasco O filme E eu só vi o Superman Na cena pós-credito Cara Essa cena é É verdade Aquilo lá Eu vi o Superman Eu vi o Superman Eu assisti isso ali Assim bobão Eu concordo Aquilo ali Aquilo ali Ficou muito legal E como eu fiquei muito puto Cara Pô o Carlos deu 2 E eu tava 2 deu 0 E eu tava pensando em dar 2 Cara Porque eu já tava puto Aí ó Dou um Pra ser Sei lá Eu fiquei puto Fiquei puto Porém eu tenho esperança Eu tenho esperança Vai Davidão Eu tô ansioso Pela sua Pela sua Então vamos lá Vamos aos meus E só acelera um pouco Eu achei A boca do Superman Muito boa Muito Com CGI Bem Bem Éter Essa frase Aquela boca Eu achei o filme corrido Por causa do Flash Como eu já disse Das outras vezes É O que mais Eu achei que podia Tá um pouco mais molhado Mas o Aquaman Quase não tava em cena Então Tudo bem O que mais que eu achei Achei que o Batman Bom É só o Ben Aff Com aquela bochecha E Saudata Saudata Mulher maravilha Saudata Ah deixa eu falar Não Ah tá bom Vou dar Achei que eu perdi 17 reais No cinema E aqui que é 36 17 mano E eu que gastei Quase 100 reais Quanto você gostou Pau no seu cu Você gastou mais Porra Deu 58 se não me engano Só do meu ingresso Da minha namorada Dei mais a pipoca Ah mas aí você É burro Fica levando Pessoa A gente Aí Entra aí 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 já não é toda culpa Da DC também Pau Vamos ser justos A DC não tem culpa Do seu fracasso Também A minha nota É de quanto 1 a 5 1 a 5 estrelas Eu vou dar 5 10 O que 1 5 o que Eu dou 0,5 Muito bom Bem vamos lá Cara É O filme Tipo Não Assim Foi igual o Carlos Eu tava sem expectativa Mas quando eu entendo No cinema Eu falei Mano Vai E não foi Não foi Mas assim É um filme que não Tipo Não sai puto Do cinema Eu saí chateado Cara Eu falei Porra mano Eu acho que tinha Um potencial gigantesco E eu vejo muito assim Que o que tá acontecendo Não é que o filme É mal dirigido Ou Ou ele não tem pessoas Competentes Trabalhando ali Sabe Tipo Mano O Zack Snyder pode ter todos os defeitos do mundo Mas ele é um cara que fez um dos melhores filmes É Baseado em HQ já feitos Que é o Watchmen Cara O Watchmen Cara O Watchmen é foda É o Watchmen E outros filmes que ele também já fez Ele é um cara competente sim Homem Tá ligado E eu aprendi a admirar o trabalho dele Porque eu falei Mano Eu tenho que parar de ser trouxa E admitir que o cara é foda sim Ele tem ali Ele sabe filmar como ninguém Pronto Ele é visionário Ele é visionário Gravamos 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 Muito bom Ele é um cara que sabe sim filmar e filmar Porém Ele tá tendo a visão dele prejudicada por conta da Warner Tá ligado A Warner tá tentando correr com a Disney ali junto com a Marvel e tal E eles tentam Eles ficam experimentando Sabe Tipo eles não sentam assim Vamos planejar aqui Vamos fazer uma Vamos planejar filme pros próximos anos mesmo Tá ligado Vamos planejar aqui uma história e tal Bacana Igual puta Igual a Marvel fez aí Quase 10 anos Nem isso também cara Nem isso também cara É porque porra O cara tem uma visão A visão dele é maneira Só que infelizmente O grande público Pra todo mundo Pra maioria Não funciona Eu acho que Mano Watchmen Eu quero que você encontre alguém Que não gosta de Watchmen Eu conheço várias pessoas Eu conheço várias pessoas Eu conheço Ele tem uma visão A gente gosta Beleza Mas cara Pro grande público Não tem como cara Não pega O Watchmen não funciona O Watchmen ele não fez muito sucesso Não Não fez Depois que Virou um cultzinho Mas eu acho que Hoje em dia Se o pessoal Por exemplo A Marvel Eu gosto A Marvel Gosto É aquele genérico Mas é aquele genérico Bem feito Entrega o que promete Acabou Tá ligado Então assim O pessoal Tá começando a ficar Cansado disso Tá ligado Então assim Se é pra ter mais uma empresa Fazendo a mesma coisa Que a Marvel já faz Não precisa Tá ligado Eles tão tentando fazer E tá fazendo mal feito Então eu acho que A DC Mano Se eles pegassem o universo De Injustice É uma das coisas que eu mais amo Cara Meu Deus Aquilo é bom demais Cara Eu acho que o público Sim compraria E essa é uma parada Que você assiste E você fala Caraca mano Faça um filme De esse negócio Por favor Exatamente Os personagens estão lá Os personagens estão lá Eles tem que apresentar Os personagens primeiro Sim Funciona no jogo Funciona no jogo Porque eles tem que Eles assumem que O pessoal Quem comprou o jogo Já conhece a porra toda Eles apresentam Vários conceitos diferentes Mas cara O jogo é fenomenal A trilha A trilha é fora O visual é fora Tudo é fora É tudo bom Entendeu Então assim É um filme Ok Tá ligado Ok não É um filme ruinzinho Mas que tem ali Pô É um filme ruinzinho Que tem ali Algumas coisas Que você fala Pô que legal Tipo A química dos personagens Que salva Pra mim funcionou O Carlos Já vi que já não gostou tanto Mas eu gostei Cara Falei Ah comprei Os caras Estão se divertindo ali Tá ligado Você compra A ideia Que eles são meio 15 Mesmo sendo construído De forma cagada Mas você compra A ideia ali Que eles estão juntos Eles tem uma química bacana Até o Momo fazendo La comercial Pra L'Oreal Paris Mas enfim Aquela cena Só velha E olha Sua nota Sua nota Minha nota Cara Eu vou dar Duas estrelas Duas estrelas Duas estrelinhas Duas estrelas Duas e meia Duas e meia vai Caramba Não da menos Não, não, brasileiro pagava por um mediano, né, que não chegou nem perto das expectativas, mas, assim, pra mim também não foi algo que, nossa, me ofendeu e tal. Eu me arrependo de ter ido no cinema? Me arrependo. Poderia assistir e baixar algo depois, tá ligado? Poderia esperar 3 meses aí pra baixar a versão lá pra assistir. Mas já gastei a porcaria do dinheiro, me arrependo, mas, bacana, tá ligado? Me diverti ali com meus amigos e tal, e só, tá ligado? Não é um filme memorável que, nossa, mudou minha vida, ou que me impressionou, como, por exemplo, o Homem de Aço me impressionou na época que saiu. Fiquei, mano, é um filme fraco, pronto, é um filme fraquinho, mas que a gente espera aí que agora os próximos sejam bons, tá ligado? Tipo, igual Mulher Maravilha foi, mano, então, Mulher Maravilha é tão simples, não é tão bem feito, cara, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, Marlin... Eita porra, cara! 5 estrelas! Falando sério, falando sério, falando sério, falando sério. Vai dar 6, vai dar 6 estrelas, velho. Não, 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 ó, ó. A pessoa já falou tudo e eu concordo com uma porra de coisas que falaram, então não tem muito o que dizer. Pra mim, cara, é um filme meio genérico, é um filme que, tipo, ele queria fechar com a equipe formada e as pessoas tinham que comprar aquela equipe, né? E pra mim ele faz isso bem, saca? Até chegar lá, o caminho é meio bosta, né? É um genérico, cara, mas pra mim tem momentos, assim, que mais... que eu gosto, cara, e como fã, eu sinto satisfeito. Você não acha que eles perderam muita oportunidade de fazer fanservice, cara, nesse filme? Cara, eu não sei, velho, tem vários momentos que tem fanservice ali, e pra mim, e eu gosto, cara. Muito fofo, cara. Pô, mano, olha... Superman de roupa preta? Caraca, Superman de roupa preta, e aí? Mas tem o Superman no corredorzinho, com, sobretudo, a brinda blusa, tem o Lanterna Verde lá, o Sai... Ah, e caraca, a gente nem falou dessa cena, é foda. Tá vendo? Tá vendo? Que é vendo que eu sei das paradas, né? Tá show, tá show, ninguém fala, nem fala. Tá, eu dou um, então, dou um pra Liga da Distância, dou um. Eu amentei, né? Enfim, é isso, cara, dois e meio, é um filme mediano, filme genérico aí, e é isso. Eita, gente, obrigado por ter assistido. Ah, esse podcast aí, rapaz, foi de dinheiro aí pra ser feito, pra ser gravado, muitas controvérsias, mas que no final acho que todo mundo concordou na maioria aí, enfim. Não concordei com sua nota, não. É, na verdade, eu acho, ah, enfim, né, cara. Foda-se. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, dá like aí no vídeo, né, cara. Comente embaixo, cara, pra gente discutir aí o que você achou do filme, cara. Comente, beleza? Comenta aí se vocês acharam a boca do Superman maravilhosa. Você te espera aí. Marlon, valeu pelo convite aí, Marlon e Carlos, faz tempo que me chamavam porque... Caraca, tá vendo? Não, 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 não. Temos que fazer isso aí. Não, 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 vamos falar o vete e tal. Caraca, nada ruim. Caraca. Tá vendo, cara? Não, 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 eu quero expor isso. Eu quero expor isso, que faz tempo que eu apareço porque os dois ficam aí em favoritismo um pro outro, mas eu agradeço. Caralho. Foi muito legal. Cara, eu curti pra caramba o debate dos filmes. Teve vários pontos que vocês falaram, que não quiseram eu refletir ainda mais sobre o filmes. Valeu mesmo. E quem quiser conhecer meu trabalho, meu canal Só jogar no canal Joga no Youtube É o primeiro canal que aparecer Eu acho que o Marlon vai deixar aí os links na descrição Vou deixar, o canal é bom mesmo, galera Visita lá que é pica, mano Valeu, galera Beleza, pessoal, falou aí pra vocês Eu sou do Voicemakers, eu esqueci de falar nisso Eu sou do Voicemakers, junto com o David E o canal de dublagem, provavelmente vamos fazer várias coisas Da Liga da Justiça, já que o filme já é uma comédia Pronta para ser dublada Já é pura piada Aquela cena do Momo Pesquisem lá, Voicemakers E é isso aí, e você, William Quero agradecer pelo convite De estar com a galera Um bate-papo muito legal Um bate-papo muito legal Final de entrevista Final de entrevista da Globo Tivemos um bate-papo muito legal aqui Com o William Que apresentou os conceitos muito interessantes Caramba, eu estava escrevendo Não estraga, eu estava escrevendo E o cara veio estragar Valeu pelo convite E não gastem dinheiro com esse filme Se quiserem, podem... Então é isso Se quiserem assistir, assistam Então é isso, gente Agora é o momento que a música vai aumentando Aí a gente fala meio que gritando assim Calma, 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 calma Já era, estamos indo embora Já, já era Já era, David Uh, valeu, valeu Eu quero mais que a boca do Superman É isso que eu quero Acho que tá bom, esse final Não, sei lá Felipe, ri aí Só pra botar sua risada Junto aqui no final Que sai o cara dele sozinho Caramba Risada espontânea Vocês vão assistir Vocês vão assistir Que o vídeo vai ter a risada Forçada nesse vídeo A Things A Things A Things A Things A Things A Things Aướng